O Chelsea foi até cravencota de enfrentar o Fulham pela 29ª rodada da Premier League e trouxe os 3 pontos para casa. 2x1 no placar com gols de Higuaín e Jorginho pelo Chelsea, enquanto o Chambers descontou para os donos da casa. A escalação do Chelsea teve o retorno do Keparizabalaga na meta dos Blues e uma mudança no setor esquerdo da defesa. Christensen e Emerson Palmieri jogaram nas posições de Davi Luiz e Marcos Alonso. No ataque, o Pedro deu lugar para o Willian, que começou jogando. Com o resultado, o Chelsea se mantém na 6ª posição da tabela com 56 pontos, mas um jogo a menos contra o Brighton. Em caso de vitória, nós chegaremos a 59 pontos na 4ª colocação e só a 2 pontos do Tottenham. Ou seja, teoricamente, já estamos na zona de classificação da Champions League. Os Cottagers, por outro lado, seguem numa situação bem complicada na tabela de classificação. São apenas o 17º colocado. Até agora, eles somaram apenas 17 pontos e estão a 10 do Southampton, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Faltando aí apenas 9 jogos para o final da Premier League, vai ser difícil o Fulham sair dessa situação. O próximo jogo dos Blues é pela Europa League. O jogo de ida das oitavas de final será em Stamford Bridge contra o Dinamo de Kiev na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde. Já o Fulham vai enfrentar o Leicester fora de casa, no sábado, ao meio-dia. Com a bola rolando, o Chelsea fez o esperado no primeiro tempo. Ficou com a posse de bola e tomou conta do jogo, sofrendo pouco com o ataque adversário. Se não fosse o goleiro deles, o Sérgio Rico, o placar poderia ter sido bem mais elástico já no primeiro tempo. Quem abriu o placar foi o Higuaín, que teve várias chances durante a partida. Boa partida do Higuaín, viu? O Aspilicueta cruzou e o Camisa 9 colocou para dentro de primeira com a perna direita. E essa foi a décima assistência do lateral do Chelsea durante a temporada. 10 assistências para Aspilicueta. Para não dizer que foi um primeiro tempo perfeito dos Blues, voltamos a sofrer com as bolas paradas e jogadas em velocidade na linha de fundo, colocadas dentro da grande área. E o gol de empate dele surgiu após uma cobrança de escanteio. O Chambers apareceu sozinho no segundo pau e só colocou para dentro, não tinha nem o que fazer. O segundo gol do Chelsea foi um golaço. O Hazard recebeu pela esquerda, puxou para o meio e ajeitou para o Jorginho colocar na gaveta, marcando o seu segundo gol na Premier League. O segundo tempo do Chelsea, por outro lado, não foi bom. Ele sofreu muita pressão e não conseguiu impor o seu ritmo. Durante a etapa complementar, o Jorginho estava amarelado e saiu para a entrada do Kovacic. O Barclay deu espaço para o Ruben Loftuskic e o Pedro entrou no lugar do Hazard. Já nos acréscimos da partida, o CeCeion fez o gol que seria de empate e um resultado que seria terrível para o Chelsea. Mas ele estava impedido e a arbitragem anulou acertadamente o gol que seria de empate do Fulham. O melhor jogador da partida do Chelsea, para mim, ficou entre o Willian e o Kepa, que fez várias defesas difíceis e bem plásticas até durante a partida. Do lado do Fulham, o goleiro Sérgio Roberto certamente foi o melhor em campo nessa primeira partida sob o comando do Scott Parker, como treinador ex-jogador do Chelsea. Olha só, amanhã tem mais Boletim Blue e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp porque tem muito torcedor do Chelsea que está curtindo o Carnaval e que não assistiu o jogo, viu? Não deixa de curtir e se inscrever aqui no nosso canal do Chelsea Brasil no YouTube. Até a próxima!